Estamos de volta para falar de futebol. O craque Arturo Vidal pode ficar de fora da disputa do terceiro lugar da Copa América. A informação foi dada pelo técnico da seleção chilena, Reinaldo Rueda. Ele disse que o meia do Barcelona está em tratamento e pode ficar de fora da partida contra a Argentina. Campeões das últimas duas edições do torneio, os chilenos foram eliminados pelo Peru nas semifinais da competição. O jogo entre Chile e Argentina, que decide o terceiro lugar na Copa América, acontece neste sábado na Arena Corinthians, em São Paulo, às 3 horas da tarde. E amanhã também tem a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de Futebol Feminino na França. Inglaterra e Suécia jogam a partida às 11 horas da manhã. Essa é a primeira vez que as seleções se enfrentam em uma Copa do Mundo. Dos últimos 17 confrontos, entre os times, a Suécia perdeu apenas duas partidas em outras competições. Afinal, entre os Estados Unidos e Holanda, acontece no domingo, também às 11 horas da manhã. Já estão abertas as inscrições para o Peladão 2019, o maior campeonato de peladas do mundo. Para se inscrever, é preciso ir até a sede do Peladão, na rua Joaquim Sarmento, número 260, no centro. Já tem muita gente participando e você também pode fazer parte do campeonato. Lembrando que o time precisa ter uma rainha que pode participar do Peladão a Bordo ou Reality e se tornar a rainha do Peladão 2019. Para mais informações, é só ligar para o 3633-3624. O Peladão 2019 é uma realização do jornal A Crítica. E o balé folclórico do Amazonas apresentou ontem à noite um espetáculo inédito para os fiéis da Igreja de São Sebastião. O Mensageiro é uma obra que mistura fé e histórias caboclas. Um legado de Francisco na região amazônica. Enquanto a igreja lotava de fiéis, o grupo se preparava no camarim. Alongamento, figurino, maquiagem e concentração marcam o momento de preparação dos 24 bailarinos do balé folclórico do Amazonas antes do espetáculo. Pela primeira vez, o grupo realiza um trabalho envolvendo fé, religião e histórias caboclas. Um legado de São Francisco no Amazonas. Com o olhar da fraternidade, você é irmão de todos, é o irmão universal. Então, o irmão sol, a irmã lua, a irmã água, a mãe terra, que ajuda a ultrapassar aquilo que é o egoísmo e tudo mais. E nos ajudar a sermos cada vez mais irmãos e irmãs da criação. A coreografia é um dos maiores desafios da carreira do coreógrafo Eduardo Amaral. Foi preciso dedicação e estudo para conduzir os bailados. Nós buscamos estudar todo o gestual do ribeirinho, do caboclo, desde quando ele monta em cima da canoa, como ele se balança em uma festa. Então, nós buscamos sintetizar toda essa movimentação do caboclo, baseado naquilo da benevolência que o Francisco deixou enquanto legado. A ideia do espetáculo veio de Dona Conceição, a diretora do balé. Inspiração que surgiu de um CD regional pouco conhecido pelos amazonenses. As músicas falam do legado dos capuchinhos na região amazônica, principalmente junto com os ribeirinhos, que eles falam dos remos, das cuias, da pesca. Então, quer dizer, falou dos ribeirinhos, que é onde eles se instalam, se instalaram quando chegaram aqui. As 12 faixas do CD são de autoria do antigo pároco da Igreja de São Sebastião, Frei Fugêncio, em parceria com a banda Raízes Caboclas. Retratam a fé de pescadores e ribeirinhos que habitam a região. Tiago é quem dá vida ao santo e abre o espetáculo. Para ele, foi uma oportunidade de conhecer mais a vida de Francisco. Um presente, é uma honra. Fico agradecido com o corpo de dança em que me presenteou com isso. Eu fiz muitas oficinas, fui para algumas igrejas, fui dar uma lida em teologia no que diz respeito a tudo isso. E tento trazer um pouco dessa vivência para vocês. A coreografia também trouxe o retrato familiar para o cenário, representando as mensagens de fraternidade entre todos os seres do universo, onde Francisco diz que todos somos irmãos perante Deus. E a relação entre as pessoas, a relação de amor mesmo entre o próximo. Sonhos tipicamente indígenas tomaram a igreja. E a vida do ribeirinho, narrada em expressão corporal, ritmo e música. A gente deu uma palhinha, mas se você quer assistir esse espetáculo na íntegra, preste atenção. No próximo sábado, ele será reproduzido aqui, no Teatro Amazonas, a partir das 7 da noite. E sabe o que é melhor? Entrada gratuita. Eu, se fosse você, não perdi essa oportunidade, não. E o tradicional arraial do CSU do Parque 10, hein? Já termina nesse domingo, é por isso que a gente vai para lá agora voltar a falar ao vivo com a Priscila Mello. Oi, Pri, boa noite novamente. Gente, quem ainda não foi, pode aproveitar esses últimos dias aí, né? Rose, é isso mesmo. Esse arraial aqui no Parque 10 vai até o próximo domingo. Eu saí um pouco lá do estande do The Box e olha só para onde eu vim, Rose. Olha, a minha produtora que está aqui no meu ouvido, ela viu essa imagem aqui, ela ficou louca, Rose. A gente veio também te falar um pouquinho sobre o 39º Festival Folclórico aqui do Parque 10. Essa aqui é a barraca da Dona Marta. Esse festival já é uma tradição aqui nessa área da cidade. Pessoas aqui de Manaus, de toda Manaus, na realidade, vêm para cá. E é uma tradição para a senhora também, né, Dona Marta? A senhora trabalha aqui desde quando? Com certeza, é uma tradição daqui do nosso Amazonas, do nosso Manaus, do bairro do Parque 10. Eu trabalho aqui desde os 15 anos e eu já estou com 47, né? Vamos botar na ponta do lápis aí. Quantos anos são? Agora, como é que são as vendas aqui, Dona Marta? Maravilhosa. Esse ano não tem... Está todo mundo comprando? Todo mundo comprando, ninguém pode reclamar de nada. Isso daqui é uma tradição, venha nos prestigiar os dois últimos dias do festival. Isso daqui é uma tradição nossa. Muito obrigada. E como a Dona Marta disse, o festival vai até domingo, dia 7. Foram 30 dias de festa aqui nessa área da cidade. Então, olha só, Rose, a gente vai ficar por aqui. Você aí de casa, se quiser, pode vir, aproveitar. É até domingo. É que vende de tudo, Rose. A gente consegue ver aqui a barraca da Dona Marta, mas também tem milho, tem churrasco, tem brincadeira. É para toda a família. Tem pescaria, a Dona Marta está me lembrando aqui. Então, você aí de casa pode vir, que é até o próximo domingo, no dia 7. Viu, Rose? Eu volto aí com você. Muitas delícias, Pri. Inclusive, traz um para mim, viu? Você está intimada aí a trazer uma dessas. Maçã do amor, adoro, viu? Boa noite e até amanhã, viu? O Acrítica na TV de hoje está terminando. Obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 7h30, logo após o Alerta Amazonas. Uma ótima noite para você. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti